Lá 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 O que você tem aí? É uma bala Deixa eu fazer uma mágica com ela, aí eu vou fazer aparecer um monte de balas Sério? Uhum, aí a gente divide Tá bom, mas a gente não vai dividir não, eu vou ficar com mais Tá bom, presta atenção Hummm O que que tá acontecendo aqui? Oh mãe, ela falou que ia fazer uma mágica, aí ela pegou a minha bala e comeu Não tem problema, amor, pega esse dinheiro aqui e conta quantas balas você quiser Obrigada, mãe E não é pra dividir com a sua irmã A sua mágica deu certo, agora eu vou comprar um monte de balas Aaaaaaah 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 Aaaaaaah